Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao meu novo vídeo de caixas da Avon. Como vocês já sabem, a caixa chega, eu só faço abrir e venho gravar. Então, vamos começar. Aqui é a nota, né? Ah, e outra coisa, chegou o meu prêmio de incentivo, que eu pedi os copos do meu mundo Avon, já chegou na caixa da Avon, tá certo? Aqui vem falando do ultramate, de kits, aí aqui do meu mundo Avon, e não vem falando que falta alguma coisa, tá? E aqui na caixa, vem a propaganda, né? Você envia seu pedido na campanha 3 e ganha 400 pontos. Esses pontos, eles podem ser trocados por duas taças vermelhas. Aí você envia também na campanha 4, ganha mais 400 pontos, que também podem ser trocados por mais duas taças. Gente, eu vou escolher os 800 pontos mesmo. Eu não vou de forma alguma trocar por essas taças, porque eu detestei essas taças, tá? E eu fiz a reclamação, como você já sabe, que veio quebrada na campanha passada, e falaram que viria nessa campanha a taça, mas não veio, tá? Vamos começar, eu abri a caixa aqui do lado errado, mas enfim, né? Vamos lá. Aqui são os copos do incentivo, no final eu mostro o jogo de 4 copos natal. Gente, eu tô pensando em fazer um vídeo ensinando a vocês como fazer a troca no meu mundo Avon. E eu acho que eu vou fazer esse vídeo ainda hoje. E o pessoal não para de conversar, vizinho aqui, meu Deus do céu. Ah, vamos começar lá. Aqui é um incentivo de maquiagem, é um aviso. Aqui é um papel que combina perfeitamente com o atendimento que a gente recebe da Avon. Muito maravilhoso. Aqui é o revista do revendedor, da campanha 5, que eu faço os pré-lançamentos se tiver, tá? Veio esse ofertas imperdíveis por até R$14,99, da campanha 4. O revendedor e eu já ratifico que não veio nada interessante. Vieram 4 Far Away Finish, que é o novo de 50ml. 1, 2, 3, cadê o outro 4? Eu estou falando um pouco seco com vocês hoje, porque eu já gravei esse vídeo e dei um problema na câmera. Eu tive que botar tudo de novo aqui e começar tudo de novo. Veio esse Solutions Aqua Day, que é meu. Que é uma loção hidratante facial intensiva de FPS 15 de 50g. Quem sabe, no final eu mostre. Não tem muito o que mostrar mesmo nessa loção. Veio um... Na verdade são dois, eu vou já procurar o outro. Um creme depilatório para o rosto de 30g. Veio essa panela... Essa mini panela... Essa mini panela... Para freezer e micro-ondas. É de 1,5 litro. Ela não é tão grande. É vermelha. Veio esse pincel... Menino, mas eu estou falando errado hoje, que é isso. Pincel para blush. Assim, ó. Veio esse pó da Color Trend. Na cor bege médio. E vem com um novo aviso. Este produto não é um protetor solar. Sério que tinha gente usando esse produto como protetor solar. Ainda mais um FPS, pouco desse. Gente, pelo amor de Deus, né? Vieram dois Skinsoft Soft Smooth. Acho que é assim. Creme depilatório para o corpo. De 125g. Antes ele vinha numa caixinha. E também vinha com uma espátula. Agora vem só assim, sem nada. E o preço aumentou. Legal, não é isso? Veio esse Solutions, que é meu. Esse Aqua D. Geocreme Hidratante Facial Intensivo para Noite, de 50g. Se não, eu acho que eu abro e mostro, certo? Não se preocupe, não. Veio a Moda em Casa da Campanha 5, com a Fátima Bernardes. Veio um catálogo aqui. Programa de indicação. Vieram dois Encanto Desejo a Flor da Pele, de 200ml. Gente, esse aqui estava muito barato na revista. Também os hidratantes faciais também estavam muito baratos na caminhão passada. Muito bom mesmo. Quem comprou, aproveitou, né? Milagre até vindo. Aqui é um creme depilatório para o rosto, que é o uso que faltava também, de 30g. Veio um brilho labial de menta. Veio outro brilho labial de tutti-frutti. Veio um batom na cor, é tão pequenininho, grape, uva. O grape, né? Bem novinho o grape. Veio outro brilho na cor, na cor não, no sabor morango. Veio um batom na cor laranja, energia. Eu acho que esse aqui é um dos lançamentos. Gente, desculpem a voz, é por causa da chuva, e aí, minha garganta não tá bem. Veio esse super choque, máscara preta. Essa não é a azul, ela é a preta. Veio essa base em bastão, na cor verde médio, ou desculpem, rosado médio. Não dá pra ver a cor. Veio esse Fute Works, é um manteiga de karité, creme de hidratação profunda para pés extra secos, de 90g. E veio esse batom, que eu acho que tá quebrada a bala. Ele é lilás luminoso. E vieram duas revistas de cosméticos da campanha 5, com a propaganda do novo batom, outra mate da Avon. Bom, gente, se eu for gravar o vídeo ensinando como vocês fazerem, como fazer a troca dos pontos do meu mundo Avon, vai subir aí esses dias eu vou gravar. Se eu for gravar, eu gravo ele agora, porque eu ainda vou gravar essas revistas, os pré-lançamentos. E eu espero que dê tempo, dê certo. Eu vou ensinar certinho como gravar. Agora eu vou mostrar o que tiver pra mostrar aqui. Depois eu despeço de vocês, tá certo? Aguardem. Estamos de volta, agora eu venho mostrar a vocês o que deu pra abrir, tá bom? Vamos começar com o pó, bege médio, esse aqui é o mate. É o pequenininho. Avon, vocês já conhecem com certeza essa cor, que é um clichêzão da Avon. Tem esse Aqua Night, que é o hidratante noturno. É uma aguazinha com cheirinho bem suave, ele é assim, ó. Texturinha bem de água mesmo, ó. Bastante seca. Espero que funcione, né? Seja bom. Olha o tamanho disso. É o hidratante do dia. É um creme normal esse. Gente, e a fragrância... É muito boa. Ela muda... É... Da que tá na revista, com certeza. Não é igual. Mas eu sinto um frutal, um cheiro de uva. Bem característico. E ela... Eu gostei. Tem um cheirinho de uva misturado com bebida alcoólica. Eu não sei explicar. Mas é docinha, tá? Parece que tem uma boa fixação. Não vou falar de fixação com vocês, por conta que eu experimentei agora. Eu abri agora. Não posso nem fazer o teste. Mas se vocês quiserem resenha, quem sabe eu não faça, né? Vocês deixam aí embaixo que pode ser que eu faça. O Infinity. E os copos. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele vem assim. Vem bem... Enrolado com o plástico bolha. E aqui é o copo. Ele no catálogo... Que é o catálogo que veio ele. Foi o 2. Ele é diferente. Mas eu não me importei. Achei bonito do mesmo jeito. Ele é grandinho, ó. Aí aqui tem escrito. Dê um batom. Dê o batom certo para uma mulher. E ela conquistará o mundo. Uma dica que... Se vocês quiserem receber os prêmios do Meu Mundo Avon logo. Solicitem algum prêmio que a Avon é que entreguem. Eu tô com outro para receber. Que é uma tábua. Que vai vir pelo... Vai vir pelo Almarte. Até agora não chegou. E já está com uns dois meses. Até agora nem sinal desse prêmio. E esse daqui eu pedi ainda nesse mês. E já veio, ó. Já veio nessa caixa. Porque é da Avon. A Avon que entrega. Não é outra empresa terceirizada, tá? Uma empresa parceira no caso. Agora eles têm o Extra. Eles têm o Almarte. Gente, o catálogo 3. O Meu Mundo Avon 3. Está excelente. Eu já olhei no site. Muitas opções. Muitas, muitas opções mesmo. Só que é um verdadeiro malabarismo para conseguir os pontos, né? Infelizmente. Mas vale super a pena. Engraçado é que tá certinho. O preço do Meu Mundo Avon total de pontos. Pode prestar atenção. Pesquisa no Google lá. É o mesmo preço do produto em outros sites. Se for, por exemplo, 5.800 pontos. Esse produto vale 58 reais no site do parceiro. É incrível. Porque, enfim. Veio uma coisa decente. Agora o ruim é só conquistar os pontos, né? Bom, gente. Então foi isso. Espero vocês nos vídeos das revistas, da Moda em Casa, de Cosméticos e os pré-lançamentos que tiverem. Faz um favor para mim. Se inscreve nesse canal. Curte meu vídeo. Comenta e compartilha, tá bom? Assim você estará me ajudando e também estar se ajudando porque você não perderá nenhuma atualização. Eu não faço só vídeo de caixa. Eu faço vários vídeos de diversos temas. Espero que vocês tenham gostado. Passem no canal. Se inscrevam, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima campanha, se Deus permitir. Tchau.